Bebê, para esse vídeo porque eu garanto a você, meu bebê, que você vai amar demais o que eu tenho pra mostrar pra você São meias de corpo, gente, são meias, são aquelas meias maravilhosas do corpo todo, incríveis que vão lá do pé Ah, o que é o teu pescoço, o teu braço, seja onde for, mas são meias de corpo e você vai ficar até o final Por que já que eu tenho que ficar até o final? Porque você quer ver horas, qual a graça de você pular o vídeo, não ver tudinho e saber tudo sobre essa pessoa aqui Muito prazer, eu me chamo Jaqueline, se você não me conhece, para, respira, olha, analisa, se inscreve no canal Deixa o like, ativou as notificações, agora que você fez isso daí, vai na descrição e mostra mais que está tudo sobre mim Quando eu digo tudo, tudo mesmo, tá? Eu tenho minhas redes sociais, os meus outros canais, tudo que você quer saber sobre mim Tá aqui na descrição, beleza? Tudo mesmo, entendeu? Tudo, 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 tudinho, ok? Então, vamos pro que interessa, você já fez toda essa parte, né? Esses detalhes burocráticos Tô brincando, você tá bem, bebê? Você tá bem? Tá tudo bem? Eu tô bem, eu tô feliz de estar aqui cada dia podendo estar compartilhando com vocês Ai, eu não vejo a hora e eu tô compartilhando outras coisas diferentes pra vocês Que tá quase chegando esse dia, esse momento, esse instante, né? Muitas coisas boas, graças a vocês Vamos pro que interessa, gente? Eu vou começar por essa aqui Tá? É uma meia incrível, gente Olha isso daqui Gente, assim, olhando, como eu sempre digo, você não tem que jogar o livro pela capa Vocês tão olhando aqui, tão dizendo, Jaque é horroroso, não é horroroso Quando eu colocar no corpo, vocês vão dizer, Jaque Linda peça, eu garanto a você, gente Olha isso daqui Olha esse brilho Olha só essas pedrinhas maravilhosas que tem aqui Gente, isso aqui é a parte Acredito, né? Que não existe um lado exato, pelo que eu estou vendo Tá? Tanto faz Isso aqui é a parte da frente ou a parte de trás Aqui são as alcinhas Isso aqui fica aqui, ó Gente, aqui assim, entendeu? Essa parte que faz um formato de tela, né? Esses losangos, eu acredito que são Eu me lembro, não estudei muito de geometria Que não gostava na escola também, então Não fiquem me criticando por esse ponto, tá bom? Então, eu acho que é isso Não sei se é também, não, tudo é letra, se não é Então, vem essa parte aqui, assim, na barriga Aqui, tá? Formando essa tela aqui Aí, essa parte aqui, formando o quê? A parte inferior, né? Forma direitinho ali, uma calcinha Bem tranquilo Vem essa outra detalhe aqui na coxa Vem descindo aqui até finalizar no pezinho, gente Isso mesmo, até aqui no pezinho A pontinha do pé tapadinha Gente, ela é muito, muito boa, gente Olha só É bem grossa, assim É uma meia bem grossa Nossa, gente, olha só Isso aqui posa no inverno, hein? Com casaco branco Que topseira, meu Deus Imaginação fluir, né? Mas, eu olho pra uma roupa deles Eu já fico pensando em milhares de coisas Ao mesmo tempo Vocês não fazem ideia Vocês acham que... Ah, não, já que você compra Por comprar pra mostrar pra gente Mentira, mentira Não Eu sempre fico matando A gente fica pensando, matutando Isso aqui é muito inconveniente Entendeu? Gente, é uma peça muito bonita mesmo Esses brilhos aqui, ó Dão um charme Uma elegância muito top Tá vendo? Fica muito legal E é todo ele, sabe? Isso é muito interessante Só que na parte do pezinho Que não tem Até que nas alcinhas tem Então ele é do mesmo lado É uma mulher bem grossa Assim, bem firme De ótima qualidade Com certeza Essa aqui Ela é diferentona, gente Porque Ela vai ser bem complicada Até pra eu mostrar pra vocês No corpo Porque ela é muito diferentona Já começa aqui, ó Essa aqui é a parte da De cima Vamos virar aqui Temos meus cabelos, gente Estou numa fase de perder Alguns cabelos Tentando tirar aqui Porque é cabelo por tudo Essa aqui é a parte da frente, gente Olha isso daqui, gente Olha só essa meia aqui Na parte da frente, certo? Aí tem esse detalhezinho Aqui na barriga Pra juntar essa parte de baixo Gente, é muito legal Vocês vão ver Quando eu botar no corpo Vocês vão ver Eu vou tentar botar direitinho, ó Aí vem aqui, ó A parte de baixo Olha só Esse detalhe aqui das meias Eu acho que isso aqui é a parte de baixo Deixa eu botar aqui Na verdade isso aqui é a parte da barriga Eu acho que isso aqui fica na barriga E esse vão aqui É a parte de baixo, certo? Né? A parte aqui Enferiora aqui, ó Nossa cintura Entenderam o que eu disse, certo? E aqui Os pezinhos, tá? Esse aqui já é uma meia Em formato arrastão Mesmo aqueles estilos Tem uns detalhes bem legais Aqui do lado Gente, é Essa coisa de espichar assim É bem complicada, né? É bem difícil Bom, mas tem aqui Um detalhe aqui do lado também Que é o mesmo desenho Que tem aqui na frente Aqui, ó Tá vendo? É o mesmo desenho também É uma meia bem boa Qualidade Muito boa mesmo Tem uma boa elasticidade Legal Esse conjunto Ele é muito interessante Entendeu? Até pra fazer uma fantasia Dele, sabe? De Halloween Olha aí Se eu não montar Porque sabe Que as fantasias de Sabe? De dia 20 de Halloween Fica muito legal Porque vem aqui Umas luvinhas, gente Olha aí Vou, olha aí Tô até pensando Compre uma capa Bota aqui, né? Meu cajado legal Aqui, meu Garfinho E essas luvinhas também Gente, já fica top Eu acho que vou tá criando Fazer diferente esse ano, né? Em vez de tá comprando Eu vou tá criando De acordo com o que eu tenho E tem essas luvinhas também Que eu estarei provando O conjunto completo Que você vai colocar aqui Direitinho Bota aqui, ó Gente, fica muito legal Tem um buraquinho assim, ó E fica assim, tá vendo? Uma luvinha arrastão Muito top Dos dois ladinhos E aí Eu vou tá provando E mostrando pra vocês Então vamos pro que interessa agora Falei demais Já falei muito Vocês ficam muito bravos Porque eu falo, falo, falo E vocês me criticam Achando que eu não quero Mostrar as coisas pra vocês Mas é mentira de vocês É que a gente tem que ter Muito, muito cuidado Com o YouTube, né? Gente, pô Falar sério Vocês tem que entender Esse ponto Não é fácil Não é fácil Ser YouTuber de roupa, hein? Vocês podem ter certeza disso Não é fácil E não é essas peças Diferentonas que vocês querem Beleza? Então bora Vamos provar essas roupas Vamos lá beber But your words They cry If there's something That you need to say I know It ain't easy Living inside your brain For sure You keep telling me That it's all okay But I know Yeah Your silence speaks so loud Your silence speaks so loud And I hear you calling out Yeah 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 Se inscreva no canal 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 Mostrando elas Já estou apaixonada Já é válido Vocês não fazem ideia Mesmo de estar aqui compartilhando com vocês contando E vocês me vendo E eu aqui Eu amo vocês Então gente Vamos para o que interessa Vamos Vamos para o tchau É isso que interessa agora É da meu tchau Um beijo Da Jack Para você Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreveu no canal Ativou as notificações Foi na descrição Me segue em tudo Me acompanha em tudo Beleza bebê Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau